E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse jogão aqui ó, Twilight Inscription. Esse jogão dessa propriedade intelectual que é o Twilight Imperium na versão Rollo Escreve. Tô muito na vibe de jogar porra na mesa pra já fazer review dele, muito curioso pra saber como é que foi feito isso. Mas enfim, antes de fazer o unboxing dele eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá procurar por Aftermath e IBGE e escolha qualquer um dos três planos que já fortalece a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação eu já te coloco no look do WhatsApp exclusivo e você vai estar participando de quatro sorteios mensais. Então vai no PicPay, procura por Aftermath e IBGE e fortalece a gente. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança e a Marcia vai despachar pra todo o Brasil. Há turnos que agora tem três bolsas de tamanho diferente pra você colocar os seus jogos e poder viajar com segurança, com tranquilidade. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a agulha na 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio de uma cor só e ele ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, dá confiança, partiu o unboxing. Twilight Inscription. É, mané, o role escreve da saga. O role escreve das lendas, né? Twilight Inscription. Do designer James Kinfen. 120 minutos, ou seja, duas horas para um role escreve. De um a oito jogadores. Domínio dele tem que ser jogo expert, né? Não tem como não ser jogo expert. Mecânica de papel e caneta. Rolagem de dados. Jogadores com diferentes habilidades. Daquilo que a gente ama. O Império Larax, Lazax, Larax, não, Lazax, foi reduzido às cinzas, rejeitado por seus súditos. Rejeitado por seus súditos. O resultado foi tragédias e conflitos mesquinhos em igual medida. Um tempo de perda e exaustão. Nos anos sombrios que seguiam as facções da galáxia, recuaram e recuperaram sua força. Agora, eles olham para as estrelas e enviam uma oportunidade. Uma chance de recuperar o que foi perdido. Uma chance de redefinir a civilização galáctica. Uma chance de deixar a sua marca nas estrelas. Marcar o tabuleiro com o marcar nas estrelas. Twilight Description é um jogo épico de rolar e escrever de um a outro jogadores. Oferece uma experiência diferente de tudo que a Fantasy Flight Games já fez antes. Olha! Colocando em check a Fantasy Flight Games com um conjunto limitado de recursos à sua disposição, você precisará gerenciar cuidadosamente a navegação, expansão, indústria e guerra. O famoso 4X. É expandir, exterminar, extrair e por aí vai. Enquanto acumula pontos de vitória e conquista seu direito ao trono de Mechatol Rex. Mechatol Rex, né? Quem conhece Twilight Imperium sabe o que significa Mechatol Rex. Sua facção se tornará os novos governantes da galáxia? Ou seu império incipiente desaparecerá na obscuridade? Tudo pode acontecer nesse jogo estratégico e infinitamente rejogável. Hoje em dia a palavra é rejogabilidade, né? Tem gente que já manda mensagem pra mim assim no sufoco falando Hum, e a rejogabilidade? Afeta a rejogabilidade? A pessoa nem jogou e já quer saber da rejogabilidade. Tu vira ser duas horas. Não tem um ir na frente? Tipo, 12 horas? Um na frente, não entende. Não tem um ir na frente. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos abrir a caixa do Twilight Inscription. Na técnica da bundinha. Ó! Verniz aplicado na caixa. Olha que qualidade maneira, cara. Olha, a arte do Twilight Imperium, desse universo, já é maneira, né? Twilight Inscription. Aplicado verniz. A parte de trás. Duas horas, num rolo, escreve a prova de concurso. Caralho, põe. É mais demorado que a prova de concurso, porra. Boa noite, Marquinha. Tranquilidade. Aqui a parte de trás. Ó, não podemos... Porra, a lateral dele já é irada, bro. Olha que é a lateral dele, ó. A lateral dele, ó. Mas vamos lá. Vamos de Twilight Inscription. Vamos abrir a caixola. Não é o tamanho normal, mas o cheiro já tá sensacional. O cheiro sensacional a caixinha, ó. Suave. Abriu, ó. Pã. É isso, ó. Já dá de cara com essa arte maravilhosa. Mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema com o jogo de roda escreve, né? Tenho zero problema com isso. Tem a galera que acha que não é jogo, né? Já ouvi falar isso, né? Ah, isso nem é jogo. O manual é parrudo, tá? É a apostila de concurso público, bro. Pelo menos os textos são grandes. E tem várias imagens, hein? Quem gosta de imagem... Maluco, cada jogador tem um conjunto de quatro folhas. E dá pra jogar até oito jogadores. Maluco, se não der merda uma partida dessa, de vagabundo se perder forte, eu sou um palio. Quatro portas. Mas eles fizeram uma paradinha que eu achei interessante disso aqui, ó. Vem um, aprenda jogando. Pra tu já fazer o jogo direto. Isso aqui pra gravar é sensacional, tá? Mas também, bem parrudo, tá? Não vai achando que é uma folhinha só, não, ó. Não vai achando que é uma folhinha só, não, ó. O bagulho é brabo, bro. Aí tem rodada 1, navegação, rodada 2. Expansão, rodada 3. Indústria. E a rodada 4, né? É a guerra. Rodada 5 e em diante. Aí depois da rodada 4, ainda tem a rodada 5. Com mais coisas, ó. Agora. Produção irada, né? Passou os manuais, é isso que você dá de cara. Um pacote com as 8 canetinhas pra você poder usar. Eu sempre tenho problema com essas canetas, porque eu me borro para todas. Ó. Os dados parecem umas jujubas, brother. Gigante, cara. Porra. Isso aqui é irado, porra. Isso aqui não tá... Se tu não tá achando isso aqui, ó. Foda. Porra, vai procurar outro jogo pra tu... Os dados são talhados. Ou seja, tem que ser equilibrados. E tem uns bagulhinhos dentro dele, mano. Que deve ser uma porrada de bolha de ar, né? Não sei. Só sei que tá irado, meu irmão. Olha aqui. Vocês conseguem ver? Dentro deles tem umas paradinhas? Que bagulho foda, brother. Dentro dos dados tem uma paradinha, brother. Olha lá. Esse acho que vocês conseguem ver melhor, olha lá. Que parada maneira, meu irmão. Ah, se é proposital ou não, não sei. Mas que dá um efeito maneiro. Tem uns que são muito certinhos, olha aqui. Ó, os dados, tá? Tão de sacanagem. De irado. Irado, ó. Irado isso aqui. Isso aqui tá irado. Agora, vem as cartas do jogo. Que eu acredito que a gente não use as cartas, né? Mas vem dois ziplocs, ó. Vem esses ziplocs maiorzinho aqui. E vem esses ziplocs menorzinho. E depois eu vou mostrar pra vocês dos tabuleiros. Que os tabuleiros já é sacanagem, tá? Eu tô indo pro tabuleiro aqui, eu tô babando. Eu não vejo a hora de chegar nos tabuleiros. Ó, as cartas maiores. Que eu acho, se eu bem disseram pra vocês, que não vai precisar de eslive. Porque essas cartas são as facções, cara. Pô, eu vou fazer a montagem lá na sala pra postar a foto disso aqui. Porque isso aqui tá muito lindo, bro. Isso aqui tá muito lindo. Isso aqui tá esculacho, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Os Emirados de Rakan. Os Ardak. Pô, isso aqui tá irado, meu irmão. Os Arvorex. Muito maneiro. Ô, Nômade. Desculpa, vocês vão ficar putos que eu vou mostrar tudo. Mas essas aqui são as facções, caras. E tem todas elas aqui, ó. Os fãs de Twilight Imperium vão morrer com isso aqui. A Aliança Mentak. A Irmandade. A gente vai descobrir isso agora, Gus. Eu acho que vêm todas elas. A Baronia de Letinef. O Titãs de U. As Universidades de Jhonar. Jhonar. Os Espectros de Creus. Creu, creu. O Reino de Tchá. Porra, o teu medo é um erro de tradução? Porra, Gus. Pelo amor de Deus, cara. O teu medo teria... Esse jogo não vir pro Brasil. Porque se o jogo não vir pro Brasil em inglês, fodeu. Ninguém ia conseguir jogar. Deixa o erro de tradução, porra. A Federação do Sol. A Federação do Sol. A Rede Mental Lizix. Porra, tá irado isso aqui, né? As Brasas de Moate. Esse, eu já joguei com essa galera. Os Necrovírus. Os Clãs do S.A.R. O Cabal Vurruhaf. Olha só. Cara, é muita... É muita rejogabilidade, brother. É muita rejogabilidade, cara. Os Feiticeiros Genéticos de... Quem tem medo de erro de tradução tem que ter obrigação de saber inglês. Porque, porra, ou esse jogo vem pro Brasil, ou fodeu, porra. Ah, eu não quero que o jogo venha pro Brasil porque vai ter erro de tradução. Porra, brother. Que venha com erro de tradução. Depois a editora dá o jeito dela de consertar. Manda adesivo, manda o que for. Os Imperianos. A Cooperativa Nalu. A Cooperativa Nalu. Caraca, é muita rejogabilidade, porra. Aliança Nas Roca. As Tribos Zazuril. O Bando Prateado. Esse, eu não me lembro dele do TI normal, não. Aí pronto, ó. Voltou pro primeiro lá. Gente, são quantas? Cadê o manual? São quantas facções? 24 cartas de facção. Eu acho que no TI normal vem 12. 12 ou 16. Aí na expansão vem mais. 24 cartas de facção. Isso aqui é sensacional, pô. Você falar que isso aqui não tem rejogabilidade, tu tá de sacanagem, né? Aí o Fabrício vai jogar, vai botar vídeo, vai receber um comentário. E a rejogabilidade? E vai ser de um desgraçado de vocês aí, só pra me sacanear. Mas vai ter cara perguntando a tua rejogabilidade. Aqui. As cartas de referência. Ó, referência dos ativos. 25 cartas de evento. Cara, são 24 facções. E mais 25 cartas de vai-da-merda. De evento. Sabe qual é? A rejogabilidade disso aqui. Eu tô... Vocês sabem a garagem? Eu conheço uma galera que se tu botar uma pilha e falar vamos passar o final de semana inteiro jogando essa porra aqui. Eles vão ficar jogando isso aqui. Final de semana Twilight Inscription. Tô apaixonado. Não sou um mega fã louco da IP do Twilight Inscription. Tá? Mas eu tô aqui, meu irmão, tenso. Eu quero isso aqui, porra, pra amanhã, mano. Eu vou acabar aqui. Eu vou botar no grupo do Kubras lá. Falei. Fiz unboxing do Twilight Inscription e puta que o pariu, mano. Foda, hein? Foda. Só digo isso. Foda. Twilight Imperium, porra. Agora, vamos abrir as pequenas cartas. As cartas menores são cartas de objetivo, cartas de relíquia e as cartas de pauta pra votar. Puta... Meu irmão, cara, olha só. Se você que tá vendo esse vídeo ou tá aqui na live e você nunca jogou Twilight Imperium, tá? No Twilight Imperium tem um momento que a gente vota em leis. Que você pode votar pra ela falhar ou pra ela passar. E esse jogo tem o quê? Olha, olha a quantidade de pautas pra você poder votar. Cara, isso aqui é esculacha, hein? Reforço local. Aí tu vai votar passar ou falhar. Muito maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. Aqui é a carta do porta-voz, que é o cara que vai fazer a votação, né? Na hora. As cartas de relíquia. As cartas de relíquia que vão te bombar coisa, ó. Fragmento do trono. Acho que você vai pegar e vai te dar alguma paradinha, né? Alguma pontuação ali embaixo. E aqui as cartas de objetivo. com a pontuação que cada uma dá ali embaixo, ó. Você completou, ganha três pontos. Show. Tem uma galera que eu conheço que vai infartar com isso aqui. Tá? Só digo isso. Vai infartar com isso aqui. Agora vamos ao creme de la creme. Aqui, insertzinho. Pra segurar. E aqui, os tabuleiros, irmãos. Meu Deus do céu. Olha só a grossura dessa guia. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, isso aqui. Olha isso aqui. Maluco, isso aqui é a prova do pré-vestibular, meu irmão. Do Enem, mané. Isso aqui é a prova do Enem, porra. Caralho, bro. Irmão, isso aqui na cabeça do deixa torto, tá? Isso aqui na cabeça do deixa lembrança. vai deixar meio zumbeta por um tempo, meu irmão. Olha isso, porra. Olha isso. Olha isso, porra. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, mano. Tá. A conta total tá aqui no manual, né? Eu não vou ler essa porra, mesmo. São 32 fones de jogador, porra. 32 fones de jogador. Porra, tá aqui no manual pra não deixar mentir, cacete. Oito de navegação, oito de expansão, oito de indústria e oito de guerra, claro, né? São oito conjuntos. E, ó, tem lado A e lado B, ó. Tem essa expansão aqui, esse lado da expansão. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que isso tem menos reflexo. Vocês conseguem ver melhor, né? Conseguem ver melhor, né? Ó, isso aqui é expansão. Isso aqui é esplaz. Vocês estão vendo? Meu irmão, o brilho é tão foda que vocês estão vendo na after match ali no fundo, né? Tem que ver papel de parede, pô. Aqui no cantinho tem um lado 1A e se você virar pra cá tem um lado 1B. Ele recomenda, geral, começar com o lado 1A conectado. Ou seja, ainda tem um lado 1B pra tu jogar mais as facções. Então, ó, expansão, 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 expansão. Agora, ó, indústria. Olha que bagulho irado isso aqui, mano. Tu sai daqui pós-graduado em mapa astral, porra. Tu sai do Twilight Scripts, mano. Sabendo o teu futuro, porra. navegação. Navegação. Navegação, navegação. Pô, o acabamento da parada é muito foda, tá? É muito foda. Guerra. Aqui é o porradeiro. Lado 2A e lado 2B. Aí você tem porra aí. Aí tem aqui do ladinho, ó. Cruzador, fontaria. Tem o Sol Bélico, Warsan aqui, ó. Que maneiro. Cara, eu tô assim num hype cavalo, tá? Pra jogar. Sensacional a produção disso, tá? Ah, e a última, aqui. A última. É Mecatel Rex, pô. Pra gente poder dominar. Olha que foda. É tipo tabuleiro central. Você vai botar aqui embaixo, ó. O que passa, o que não passa. Que maneiro, velho. Que maneiro. Qual o nome que ele dá pra essa... Folha de Mecatel Rex. Isso aí, show. Gente, em êxtase, tá? Em êxtase. Isso aqui me quebrou. Isso aqui me quebrou. 25 facções. Me quebrou os bagulhos de votar. Eles conseguiram, se eles conseguirem adaptar pro tabuleiro, porque pro Rod escreve a importância épica que é o Palete Imperium, os caras são sinistros, tá? Ó, depois de tudo aberto. Cabe direitinho, sem estresse. É óbvio que essa porra desse plástico, dessa caneta vai pro caralho depois da primeira partida ali, né? O berço de papelão ajuda a não deixar as folhas balançarem um pro outro. colocou essa caixa com essa arte irada pra entregue. Toilet Inscription. Uma experiência de rolar e escrever. Galápagos. Vamos puxar a ficha aqui de novo. 120 minutos, um a outro jogadores. 120 minutos, um a outro jogar com quatro cabeças, né? Meia hora pra cada um. Tirando isso. Enfim, sensacional essa produção. Espetacular. Estou de bobeirinha, tá? Tá?